Música Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada Galerinha, primeiramente queria pedir pra vocês aí, se for possível deixa aquele like maroto aí Que ajuda demais o nosso humilde canal Se não for inscrito no canal, assistir o vídeo até o final, gostar do conteúdo, não custa nada Se inscrevam aí, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade Então hoje galera, o nosso vídeo aqui, algumas pessoas de ontem pra hoje Um número bom de pessoas nos perguntaram sobre esse novo MyClub que não tava entendendo Outras pessoas que nunca jogaram MyClub estão começando a jogar agora E nos perguntaram muitas coisas sobre o MyClub Então eu decidi gravar esse vídeo aqui explicando tudo sobre o MyClub galera Vamos lá então, sem mais delongas, porque o vídeo não fica muito grande Vamos aqui no MyClub Aqui, MyClub Vamos lá Primeira coisa aqui Pelo menos nos anos anteriores Tinha avaliação de cortesia Olha lá, no momento não há atualização ao vivo Que no caso era a avaliação de cortesia Quando o jogador jogava bem a seta vinha pra cima Quando jogava mal a seta vinha pra baixo Esse ano não sabemos como vai vir Vai vir mais ou menos o overall do jogador vai aumentar um pouquinho quando ele jogar bem Vai diminuir quando ele jogar mal Vai ser alguma coisa assim Porque ainda não teve atualização ao vivo Outra coisa aqui que tenho que mostrar pra vocês Que também é interessante explicar Vou explicar tudo aqui do novo MyClub E também até coisas do antigo Pra galera que tá chegando agora poder entender Isso aí, bônus diário galera Vocês podem ver ali o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 São os dias que você vai entrando O... é... sempre vira o dia Às 9 horas da noite do horário de Brasília Então eu tô gravando esse vídeo aqui É 9, 10, 9, 15 9 horas virou No caso amanhã 9 horas da noite Às 21 horas vai virar E vai ser o dia 4 Entendeu? Se você não entrar em um dia Você perde esse bônus Quando você entrar depois Você vai pegar o 4 Entendeu? Então sempre é bom você entrar É... Tentar entrar todo dia Pra pelo menos resgatar esses bônus Você virou o dia Igual virou aqui Você pegou o seu bônus A sua primeira vitória do dia Te dá mais GP GP é lá em cima lá Aquela G Que tá um G Que a gente tá com 131.583 Aquilo lá é GP Pra que que serve o GP? O GP serve pra você poder contratar jogador É... Pra você renovar contrato Pra você comprar técnico E muito mais As moedinhas MyClub Que são o do lado Que tá com 280 A bolinha dourada É... É o dinheiro virtual Do PES O GP também é Mas essas moedinhas Dá pra você comprar com dinheiro mesmo É... Se você quiser comprar também Vou ensinar aqui Como é que faz Dar moeda ali Você tem que ter 250 moedas Pra você Rodar um Pegar um pack open Eu vou explicar isso tudo Vamos lá Primeiramente vamos falar aqui Do gerenciamento de time Você aperta aqui Esse aqui É o meu time Esse aqui é o meu time principal Velho Meu time principal Não tá bom Tá uma merda ainda Mas também começou agora Já tem gente com time top aí Mas vamos lá E aqui ó Se você quiser vir pro banco Aí o meu rosto tá aparecendo Mas aqui do lado dos jogadores Tem uma foto de dois rostinhos azul Você clica nele Que vai abrir aqui Os jogadores que você tem Fora do banco de reserva Claro Se você quiser Substituir Aqui É o técnico Né Você aperta o quadrado Aqui no técnico Aqui ó Você Você tá vendo ali É... Valor total Ali ó Tá ó Espírito de equipe Primeiro eu vou mostrar lá em cima Espírito de equipe O espírito de equipe É o entrosamento do seu time O máximo é 99 O máximo é 99 Quanto maior o seu espírito de equipe O seu time mais vai tá entrosado Você vai chegar O outro jogador vai aparecer Pra receber a bola Um já vai praticamente saber Onde o outro está Aí embaixo Lembrando também O espírito de equipe Se ele tiver muito baixo Fica praticamente impossível De você vencer um jogo Entendeu? Força do time ali 1782 E 3 estrelas Então meu time É nível 3 É... Valor total Tem ali ó 264 264 É a força do meu time aqui ó Do banco aqui Sem ser esses daqui Esses daqui não contam ó Esses daqui não tão contando Porque não tão no meu time Não estão nem no banco Conta jogadores do banco E jogadores do titular Está 264 a força do meu time E aquele 280 do lado É a força do meu técnico Se eu ultrapassar essa força Olha o que acontece ó Pera aí Se eu ultrapassar essa força Colocar um jogador aqui ó Vai aqui ó Ultrapassou Olha o meu espírito de equipe Caiu pra 11 Vai ser praticamente impossível Eu ganhar um jogo Com espírito de equipe Desse jeito Com 11 Praticamente impossível Se enfrentar um cara Com espírito de equipe 90 É 80 99 Então Nem se fala Quando acontecer isso Vocês troquem um jogador do banco Por um jogador Mais fraco Relativamente mais fraco Pra lá Meu espírito aqui Voltou pra 99 Caso vocês queiram Que É Que esse jogador mais forte Você quer que fique aqui Tem um jeito também De você fazer Aquela força do seu técnico subir Você vem aqui ó No seu técnico Aperta o botão quadrado Vem aqui E usa Bônus de habilidade Gerenciamento Cada um Desse aqui Que você usar Vai aumentar 10 forças ali Se eu usar esse aqui Vai subir ali Pra 290 290 pontos A força do meu time Entende Desculpa Entenderam Então É isso Isso aqui Bônus de adaptação Serve pra que? Se meu espírito de equipe Tivesse aqui 80 70 Eu uso Bônus de adaptação Aqui no técnico Ele sobe um pouco Aí Ah Pô Já não dá mais pra me usar O bônus de adaptação É E não tá 99 Você vem aqui ó Bota Certo em qualquer jogador Desse aqui Aperta o Triângulo Apertou o triângulo Treino tático Você vai usando Os treinos táticos Aos pouquinhos Vai usando Vai usando Vai usando Que vai chegar 99 Se não der mais pra tu usar Nem o treino tático Nem O Esse Esse Merda Nem esse Bônus de Adaptação É porque tem algum jogador seu Fora de posição Tipo assim Se eu pegar aqui o Bruno Henrique Que é atacante E botar aqui ó Já cai pra 92 O meu espírito de equipe Entenderam? Essa foi A primeira coisa Que eu tinha que explicar pra vocês Aí Eu tenho aqui ó Você aperta o Triângulo Vamos aqui Listar time Vem no listar time Eu tenho dois times Que eu criei Vocês devem estar só com um aí Aí você vem aqui Cria um novo time Criou? Eu tenho um time pra divisões sim E meu time principal Já já eu vou explicar o que é divisão sim pra vocês Aí vocês fazem o time de vocês Pra você não precisar ficar toda hora trocando Entendeu? Opa Todo vídeo nosso nesse Sim É porque alguém tá se inscrevendo Graças a Deus Obrigado aí por quem tá se inscrevendo Então Isso aqui Apertando o triângulo aqui Temos aqui o plano de jogo Pra caso você queira aqui ó Mudar a sua tática Mudar a sua tática não né Porque aqui não dá Avançar os jogadores Avançar eles aqui Mexer em alguma coisa Mudar os jogadores de posição Alguma coisa assim Mexer aqui no plano de jogo Pra já ficar salvo Direto Apertando aqui o triângulo de novo É Usar no modo Partida nuvem Partida nuvem o que que é? O Partida nuvem É pra quando você estiver jogando aí Você tá jogando online mesmo Então Não esteja nem jogando É Aí eu tô na divisão sim Eu encontro o seu time Lá na divisão sim É É o computador jogando Divisão sim é meu time Com o computador jogando Contra o seu time Com o computador jogando também Entendeu? Não tá nem eu Nem você jogando Com o seu time Isso aqui é pra habilitar Você ganha uma merrequinha de GP aí De 1 em 1 mês 2 em 2 meses E você ganha Habilitando isso aqui Isso aqui é pra você mudar A numeração do seu time Aperta aqui ó Aperta aqui Vamos supor Quero botar o O Beckham Com a 23 Pronto Aí você faz e muda O número de todos eles Eu tenho até que fazer isso É Opções de numerações Que é isso aqui Isso aqui eu já não sei o que que é Que é isso Ah Mesma coisa Pra tu escolher o número dele Pra ficar mais fácil É um outro modo Isso aqui é novo Pra mudar A numeração dele Isso aqui se você quiser Escolher o teu time Por força do time Só os jogadores mais fortes Isso aqui Por espírito de equipe Aqui Recuperação de resistência A todos Se os jogadores Conforme você vai jogando Essa barrinha azul Embaixo de cada jogador aí Eles vão cansando Vão ficando cansados Se eles estiverem cansados É só vocês apertarem o triângulo aqui E usar essa recuperação De resistência Em todos Que vai usar em todos Os titulares A DR Só um meu Tá cansado aqui ó Só o Bruno Henrique Tá cansado Aperta o quadrado Pra usar em todos É triângulo Pra usar apenas em um ó Quadrado X Sim Pronto ó Agora ó Tava vazio a estaminha dele Olha lá Encheu Entenderam? Treino tático Já expliquei pra vocês O que que é Eu acho Eu acho que era só Isso aqui ó Vale renovação Né Quando acaba o contrato De um jogador Se você não quiser renovar Com o GP Que é aquela bolinha azul Lá em cima Que eu tô com 131 mil Ou moedas My Club Que é aquela bolinha Dourada do lado Você aperta o quadrado nele E vem aqui E usa um vale renovação Isso aqui claro Se você tiver Algum vale renovação Tá Então vamos para o próximo tópico Né Vamos aqui Membros do My Club Bem aqui você consegue ver Todos os seus jogadores Que você tem No seu elenco Ó Todos eles Que eu tenho No meu elenco E Todos Os meus técnicos Eu só tenho um Né Dá pra ver Por aqui Aí ó Se você quiser dispensar O técnico Vem aqui E dispensa Desse jeito Aqui É os detalhes De renovação Olha só Cada técnico São 25 jogos Seu com ele Tá vendo aquelas opções Ali do lado Ó Partida por ranking Copa do desafio online Aí embaixo tem Partida por ranking sim E contra computador Copa do desafio Contra computador São essas três opções Se você fizer Uma delas O contrato dele Se renova automaticamente Quando acabar Esses 25 jogos No meu caso ali Eu fiz Partida por ranking sim Eu fiz ali Era pra fazer 7 pontos Já fiz até 18 Então Ali ó Tá vendo ali ó Partida restante Não sei se não tá aparecendo Pra vocês aí Porque meu rosto Tá na frente Mas tem ali ó A fotinha do técnico Aí o nome região Clube atual Adaptalidade Habilidade de gerenciamento Embaixo tem partidas restantes Pra mim aqui faltam 7 Quando acabarem Esses 7 jogos dele Já vai renovar Automaticamente Porque eu consegui fazer Uma das 3 missões Vai renovar Aí 25 jogos de novo Se eu não renovar Eu teria que renovar Com o GP Galera Beleza Vamos lá Pra próxima dica Até que mesmo Membro do MyClub No lista de membros Você vem aqui ó X É Triângulo Bloquear Pra que que serve isso Galera Pra não correr o risco De você sem querer Dispensar seu jogador Ou transformar ele Em preparador Entendeu galera X no jogador Que você quer bloquear Triângulo E bloquear Pronto Ele fica Bloqueado Não tem mais como Você dispensar ele Ou mandar embora Claro Se você quiser Você vai ter que Vim aqui Apertar o X Nele Triângulo E botar Desbloquear Beleza galera Então Pera aí Vamos pra próxima Dica Vamos ver Aqui Em treinamento Agora só não repare O barulho aí Que tá chegando Minha esposa Com as crianças Aqui Vai passar aí Atrás Treinamento Isso aqui É pra caso Você queira Treinar Qualquer jogador Vou ter que Transformar alguém Em preparador Pra poder mostrar Pra vocês Como que funciona Pera aí Vamos vir aqui Já é até Pra vocês Aprender Venceu o contrato De algum jogador Que você não queira Vamos supor Aqui Esse MLD Quadrado Transformar Em preparador Transformar ele em preparador Só pra dar um exemplo Pra vocês Olha lá Transformei ele em preparador Transformei ele em preparador Vocês veem aqui Em treinamento Aí vamos usar ele Nesse Cadê Nesse Góis aqui Aperta o X Abriu três opções Preparador de experiência É isso que eu fiz Transformei um jogador Em preparador Esse jogador Que eu transformei em preparador Ele vai embora Você não consegue mais ele Ele vai embora Só se você conseguir Tirar ele novamente No pack open Vem aqui Olha lá Pode ver Tá ali Aperta o X Quadrado Pronto Usei Isso aí Vai servindo pra ele subir De nível Seus jogadores vão subindo De nível E com isso Vai subindo de overall Você pode ver ali o Góis O nível máximo dele É 64 O meu tá no 19 Conforme você vai jogando Partida com ele Ele vai pegando experiência Vai subindo Pode ver ali Próximos Próximo nível Em 218 No caso 218 pontos Tem que ter E uma partida Acho que ele faz Esses 218 pontos Aí ele vai pro nível 20 Pode acontecer do overall dele Subir pra 67 E assim sucessivamente Com todos os jogadores Não importa Bola branca Bola bronze Bola prata Bola ouro Bola preta Entendeu Aí tem aqui também Preparador de habilidade E preparador de posição Esses dois aqui Dão mais pontos Mas esses dois aqui Vocês só conseguem Em competições online Que vocês ganham ele Ou Se vier algum presente Da Konami Que eu já vou mostrar pra vocês Onde que vocês Resgatam os presentes E também tem 4 mil pontos De preparador Que você ganha Quando você pega uma partida especial Também Que é aqui Preparador de experiência Também vem pra cá Beleza Quando a Konami Mandar um presente Pra vocês Vai tá sempre aqui Caixa de entrada Vai tá ali Uma bolinha vermelha Com os números De presente que você tem Você aperta o X Aí eu não tô sem nada Não há presente Aí vai tá lá Os presentes Pra vocês usarem Aqui Conquista do MyClub São várias conquistas Que você vai fazendo Se eu fizer essa conquista Aqui Eu ganho 50 moedas MyClub Participou da copa Do desafio Contra o computador Aí eu vou ganhar 50 No caso então Vai ter O campeonato Contra o computador Que você joga contra ele E ganha GP também Né Aqui Joga uma partida casual Vou ganhar mais 50 Tem bastante coisa aqui Treino tático Recuperação de resistência Tá vendo Tem bastante coisa Isso aqui é as coisas Que eu já fiz Tão vendo E assim Isso aqui é porque Eu tô explicando Tudo pra vocês Loja do MyClub É porque aqui Não Acho que ainda Não tá liberado Olha lá Não tá ainda Mas essa loja Do MyClub Aqui serve pra vocês Comprarem aquelas moedinhas Lá em cima A moedinha dourada Pra Vocês fazerem Pack Open Renovar contrato Comprar técnico E muito mais Falando nisso Eu vou até fazer um Pack Open Aqui nesse vídeo Aqui no final desse vídeo Aqui pra vocês Vamos pra cá É Empresários Deixa empresários Por último Explicar empresários Por último Pra vocês Porque eu já aproveito E faço Pack Open Beleza Olheiros Olheiro galera Você Cada jogo que você joga Tanto na divisão sim Como você jogando online Normal Ou contra o computador Não importa Você ganha um olheiro A cada partida Existe Cinco tipos de olheiro Olheiro Cinco estrelas Olheiro Quatro estrelas Olheiro Três estrelas Olheiro Dois estrelas E olheiro Uma estrela Como que funciona Uma estrela Bola branca Duas Estrelas Bola bronze Três Estrelas Bola prata Quatro Estrelas Bola ouro E cinco estrelas Bola preta Mas Pra você conseguir Aqui ó Vou rodar um aqui Pra vocês verem Como que funciona Vou fazer um aqui De Três estrelas Um Liga Argentina Três estrelas Dá pra me juntar Três olheiros Três olheiros E fazer uma combinação Aqui ó Aqui eu botei Liga Argentina Se eu apertar Se eu apertar o triângulo Dá pra eu ver Todos os jogadores Que tem no alvo Alguns jogadores Que eu posso tirar Com esse Liga Argentina Posso tirar o Lucas Prato Pérez Mas não é só Bola prata Que eu posso tirar não Ó Já caiu Pro bola bronze Por que? Três estrelas Você pode tirar Prata Bronze Ou branca Entendeu? É sempre pra baixo É igual Se você usar Um de cinco estrelas Sozinho Você vai poder tirar Bola branca também Vamos ver aqui Quem a gente vai tirar Provavelmente é uma bola branca Mas vamos aí Só pra mostrar pra vocês Da Liga Argentina Bola prata O Lucas Prato Eu ficaria feliz Não Não é o Lucas Prato não Quem é? Damonte Volante Vamos ver mais Quem que a gente ganhou Aí a apresentação Vamos ver Só vem Ah não é Olheiro só vem um Então aí ó Pra você ver aí Já tá adicionado Nosso time Viu? Poderia ter vindo Bola branca Ou bola bronze também Existe como você Conseguir fazer Combinações Usar três estrelas Vamos supor aqui É Não sei se essa É a combinação dele Mas Vamos lá PSG cinco estrelas Né Só jogadores do PSG Cinco estrelas Que é a bola preta Aí você usar aqui PTE cinco estrelas E Brasil cinco estrelas Deve vir o Neymar Porque ele é cinco estrelas Né No caso tem que ter Quinze estrelas no total Pra tu pegar uma bola preta Cinco Cinco e cinco Quinze Ele é do PSG Ele é ponta esquerda E ele é brasileiro Então Provavelmente É a combinação do Neymar Não tenho certeza Vai ser um exemplo Cada jogador Quase todos os jogadores Têm uma combinação Certa Entendeu? Aqui Casas de leilões Os olheiros cinco estrelas Que são de bola preta Vocês só conseguem Participando de leilão Aqui ó PTE ó Leilão Você tem que dar um lance Em GP Ali ó O lance que der ali 83 mil GP É o lance mínimo Que você tem que dar Você vai e coloca ali 85 mil Aí você vai pra segunda Segunda etapa Do Do Leilão Aí vai ficar você Só quem Deu um lance Que nem você Aí Tá na segunda etapa Do leilão Aí vai pra terceira Se você quiser continuar Terceira é a última Quem dá o maior Lance Ganha Vamos supor Eu dei 150 mil GP E você deu 151 mil Você ficou com o olheiro Esses 150 mil Que eu tinha dado Volta pra mim Eu não perdi Esses GP não Beleza? Você só perde Esses GP Se você ganhar o leilão E você ganha O olheiro Então o olheiro Cinco estrelas Você só ganha Em leilões Que é por aqui Tem leilão de tudo aqui Aí aqui você pode Buscar o que você quer O olheiro que você quer Pode botar aqui ó Eu quero nível 5 estrelas Um preço até 80 mil Ou então Botar aqui Só um tipo Você pode escolher Só um desse aqui Vamos botar Tipo do olheiro Eu quero olheiro Do Flamengo 3 estrelas Você vai procurar Que vai achar Vender olheiro Você pode vender Os olheiros que você tem E conseguir GP Aqui Vou vender aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ó Tô vendendo Só os de 1 estrela Pronto Vendi Marquei os que eu quero Aí quadrado Olha lá Vou ganhar 1.300 GP Pronto Vendi 1.300 GP a mais Na minha conta Aqui o rank de lance De De lances né Não dá ainda pra ver Porque O jogo começou agora Base de dados Que pra você pesquisar O jogador que você quer Lista de desejo Você faz uma lista Dos olheiros que você quer E lista de observação As olheiros que você Tá dando lance E que você colocou Aqui na lista De desejos Vamos pro próximo aqui Porque eu tô tentando Falar isso Ficar rápido Pro vídeo não ficar Muito grande Contratar um técnico Aqui no MyClub Cada técnico Tem uma tática Igual o que eu tenho Tem 4.3.3 Eu não posso chegar lá E mudar a tática dele Não dá É impossível De 4.3.3 mudar ele Pra 3.5.2 Não dá Tá vendo que alguns aqui Esses daqui Tão tudo com cadeado Ali no GP Então esses daqui Eu só posso comprar Na moeda MyClub Pra eu conseguir Comprar eles no GP Igual esses daqui De baixo Esses daqui já dão Pra eu comprar no GP Tá vendo Esses mais fraquinhos aqui Já dá pra eu comprar no GP Pra eu Conforme eu vou jogando Online aqui no MyClub Vai começando a liberar Os técnicos Entendeu Conforme eu for jogando online Vai tirando esses cadeadinhos Deles Pra eu poder comprar eles No GP Pra vocês verem aqui Ah ó Ali Aí ali Vem ali a formação dele Ó Esse primeiro aqui Formação dele 4.3.3 Habilidade de gerenciamento Que eu expliquei lá no começo Que o meu 280 É muito fraquinho Não aguenta time forte Desse daqui ó 720 Habilidade de gerenciamento dele Então ele aguenta Um time forte E você ainda pode usar Aquele bônus De habilidade de gerenciamento Que você ainda aumenta Esse bônus Essa habilidade de gerenciamento dele E adaptabilidade Adaptabilidade dele 89 No caso o espírito de equipe dele Pega mais fácil Pra você botar Nesses daqui ó Esse aqui que é o melhorzinho Que tá liberado pra mim Gerenciamento de equipe dele 315 Adaptabilidade 71 Aí você clica aqui ó Pra você ver a tática dele Olha lá Você vê ali ó Tá Dois zagueiros Um lateral direito Um esquerdo Dois volantes Um MLD Um MLE Um meio atacante E um centro avante Aí do lado vem ali ó Estilos ofensivos Isso tudo não dá pra tu mudar Dentro do MyClub Você não consegue mudar nada disso Você tem que contratar um técnico Do jeito que você quer Se você quiser contratar Dois técnicos Três Dá Você contrata um Contrata outro Contrata outro Aí você coloca um de técnico E os outros dois De auxiliar técnico Aí sim Você pode estar no jogo Eu tenho um técnico 4-3-3 Um técnico 3-5-2 E um técnico 5-4-1 Aí eu tô lá Começo o jogo No 4-3-3 Aí tô ganhando De 2 a 0 Vou e mudo Meu técnico Aí mudo minha tática Por 5-4-1 Por quê? Porque eu tenho Um técnico De auxiliar técnico Entendeu? Isso não dá pra me mostrar Aqui pra vocês Como é que faz Porque eu não tenho Três técnicos Mas Se vocês quiserem saber Me chamem no zap aí Que eu explico pra vocês Muito melhor Acho que de técnico Era só isso Que eu tinha que explicar Aqui pra vocês Contrato de empréstimo Se vocês quiserem Contratar algum jogador Aqui ó Insigne Tá aqui pra empréstimo Ou Por 5.440 GP Ou por 130 moedas Aí a duração dele É 10 jogos Acabou os 10 jogos Ele vai embora Mas é 10 jogos Que ele jogue Entendeu? Se ele não jogar Não conta Todos esses daqui Todos eles aí Conforme mais A bola prata Aqui é mais barato Do que bola preta Do que bola ouro Com certeza Empréstimo é isso Vamos ver aqui Troca Esse daqui galera É porque se você tiver Três jogadores iguais O mesmo jogador Você tem Três Márcio Araújo Você tem três Tem que precisar de três Você vai e faz uma troca Do Márcio Araújo Que vai trocar Por um outro jogador Entendeu? Mas aí eu não sei Qual o jogador que é Porque eu ainda não consegui Mas é assim que funciona Tem que ser três jogadores Iguais Beleza? Quer ver? Quer ver que eu não vou nem conseguir? Olha lá Você não tem duplicada válida Pra fazer a troca Três cartas repetidas Tá vendo? Por uma mesma raridade Tá vendo? Não Eu não tenho Vamos aqui Aqui os últimos 20 resultados Meus últimos 20 resultados Vocês apertam aqui Pra vocês verem Aqui conta da divisão sim E vocês jogando online Já vou explicar o que é divisão sim E o que é online Aqui conta tudo Conta tudo Que vocês jogaram Né? Pés de ligue semanal Vamos lá Isso aqui é novo Aqui dentro do MyClub Vocês estão vendo ali em cima A classificação do grupo 13 Da divisão 12 Então eu estou na 12ª divisão É a divisão que começamos Eu estou ali Na 13ª posição Do ladinho direito de vocês Aparece os prêmios ali O primeiro lugar Ganhar 20 mil GP O segundo 18 mil O terceiro 16 mil O outro 14 mil E assim Vamos descendo Até que o 16º Pra baixo Ganhe apenas 2 mil Conforme você vai ganhando Partidas Você vai ganhando 1 ponto Se você perder Você perde Ponto Se você empatar Você não ganha nada Você tem que ir Ganhando as partidas Pra você conseguir ficar Lá em cima Pra você poder Subir de divisão E com certeza Ganhar aquele GP É de uma em uma semana Então Se você ficar bem Nessa semana Você vai subir Pra uma 11ª divisão E A A premiação ali Em GP Vai ser maior Com certeza Entendeu? Isso aqui É novo também No MyClub Tudo indica Que é assim Se eu ficar aqui Em 13º Eu acho que eu não consigo Subir de divisão Não sei como Quantos aqui que sobem Não sei se é só Os 3 primeiros Os 6 primeiros Não sei como que é Mas De alguma posição Aí pra cima Sobe E as outras Não sobe E conforme tiver Em divisão Mais acima Se tu ficar muito abaixo Você cai de divisão Também Lá aqui pro próximo Ranking Aqui mostra Os primeiros colocados Do ranking Aqui ó 939 pontos Esse amigo aqui Vai descendo Ó o Galbim Aqui ó Pro player Galbim Já tá aqui Irmão Jogar 10 Também é conhecido É Tá vendo Isso aqui É O ranking O ranking geral Do MyClub Ranking da divisão sim Que é Esses jogos Que o computador Joga pra você Histórico Do MyClub Aqui você consegue Ver seu histórico Ó DR18 Games Rio de Janeiro Profissional 1 Ó lá Eu tenho 12 vitórias 8 empates E 5 derrotas Mas dessas 5 derrotas Foi 2 vezes Que o servidor caiu Então eu tenho 3 né Isso aqui Agora aqui Análise de jogo né Do jeito que você joga Ataco mais pelo meio campo Tudo Aqui mostra tudo Vou dar uma acelerada aqui Pra não ficar Aqui histórico Da PES League Mas como ainda é a primeira semana Não Não tem nada Aqui pra você alterar O nome do seu time Vamos botar o nome lá Flamengo Você quer botar Joãozinho O nome do teu time Aí tu bota Copiar design do time Aqui é pra você copiar a bandeira Ah eu tô com o meu uniforme Do Flamengo aqui Aí eu quero mudar Pro uniforme do Barcelona Eu venho aqui Vou selecionar lá A liga espanhola Aí Barcelona Aí vou ficar Começar a usar A bandeira do Barcelona E o uniforme do Barcelona Isso aqui é Se você quiser mudar A sua cidade natal A minha rede de janeiro Eu coloquei aqui Pode colocar Verificar saldo de moedas MyClub Verificar moedas MyClub Saldo do MyClub Saldo do MyClub Aqui galera É pra você ver Tudo que você fez Ali ó Eu Contratei o Dalmonte Ó Dalmonte ali Com olheiro Especial Com X1 de olheiro Aí despesa ali ó Transformei o cara Preparador Tudo que a gente faz Aqui No MyClub Aparece ali Aqui é se você quiser Reiniciar seu time Quer dizer Apagar seu time Você apaga Mas se você Lembra se você Reiniciar seu time Você não ganha mais Os bônus de pré-venda Não voltam tá Gravar dados do time Se dados do time Isso é pra você Gravar seus dados Pra você jogar Fora do MyClub Contra algum adversário seu Jogador em destaque É quando tiver algum Jogador em destaque Ainda não tem Atualização ao vivo Também ainda não tem Pra você ver Os melhores jogadores Da semana Os piores jogadores Da semana Jogadores reais Coutinho Neymar Messi Cristiano Ronaldo E informações do online Aqui Participe de competições Competições online Né Pra você ganhar prêmios Mas também ainda não tem Aqui é pra você jogar Online Pra você jogar Contra um adversário online Valendo pontuação Pro MyClub Né Você jogando uma partida Dessa você ganha Um olheiro No fim da partida Você ganha um GP Quando você ganha Quando você ganha a partida Você ganha mais GP Quando você empata Você ganha mediano de GP Quando você perde Você ganha pouco GP Lembrando mais uma vez Na sua primeira vitória do dia Passou de 9h20 Da 9h da noite Na sua primeira vitória do dia Você ganha uma porcentagem A mais de GP Eu tô ganhando aqui Eu tô ganhando aqui Em vitória normal Sem ser a primeira do dia Eu ganho 2.400 GP Quando é a primeira do dia Eu ganho uns 4.000 GP Assim Um exemplo Entendeu MyClubCoop Pra você jogar você E mais dois amigos Contra três adversários mesmo Que de outro lugar Aqui partida pro ranking Aqui é divisão sim Como eu expliquei pra vocês Eu tenho um time divisão sim Só bola branca Eu boto esse time só bola branca Porque aqui Eu ganho um GP Serve pra você ganhar um GP Você bota um time todo bola branca Né É Deixa eu mostrar meu time Não Vou mostrar Vou mostrar meu time todo bola branca Aqui pra vocês Ó Aqui divisão sim Esse é meu time da divisão sim Ó Esse aqui é meu time Da divisão sim Ó Como vocês podem ver Ó Todo bola branca Né Tá vendo Todinho Bola branca ele Só o Bruno Henrique ali Tá aqui titular Meu time aqui é level 1 Eu jogo Vou jogando Vou jogando Vou jogando Quando vence o contrato dos jogadores Eu dispenso eles Aí eu ganho o GP Ou posso transformar em preparador Pra preparar outro jogador Aqui ó Partida pro ranking Aqui Que por enquanto Tá dando pra farmar GP Quando liberar os campeonatos offline Vai dar pra você jogar contra a máquina E farmar GP também Contra a máquina Aqui é pra você jogar contra o computador Né Não é campeonato Por enquanto Só o computador Aqui é se você quiser jogar um amistoso Contra algum amigo seu Vamos dizer pra você E tá querendo jogar comigo Aí cria uma sala Que me convida Manda um convite pra mim Pela PSN E Jogamos o amistoso Pelo MyClub Né Eu acho que é só Agora aqui Os empresários Que eu deixei por último Pra poder explicar pra vocês Melhor empresário Quando tiver atualização semanal Provavelmente vai vir Empresário da semana Vai ser o empresário Que eles vão selecionar o jogador Por exemplo O empresário da Liga Espanhola Só vai ter jogador Que atua na Liga Espanhola Entenderam? Aí você vai lá Você usa os seus GP Ou tua moeda Pra você contratar um jogador de lá Vamos lá Melhor empresário Aí você tem aqui Atacante Meio campo Zagueiro E goleiro Aqui no zagueiro Vem laterais também Entendeu? Você pode aqui Aqui é pra me contratar os jogadores Os melhores jogadores Aqui só tem bola preta Bola ouro E bola prata Não tem bola bronze Nem bola branca Aqui é só esses Bola preta Ouro e prata Vem três jogadores Vem três jogadores Existe a possibilidade De repente De tu conseguir três pretas Não vi ninguém que conseguiu três pretas Mas Já vi gente que conseguiu duas pretas E uma ouro Entendeu? Tem como Ou você paga Vinte e cinco mil GP Ou duzentas e cinquenta moedas My Club Em qualquer um Desses daqui Como vocês estão vendo Eu vou usar aqui Na de atacante Vou usar aqui na de atacante Vou usar a moeda Aqui eu escolho Pagar com GP Pagar com moedas My Club Se eu quiser comprar moedas My Club Vocês apertem aqui E paguem Aí vem aqui Pagar moedas My Club Sim Agora vamos contratar Vocês vão ver que vão vir três jogadores Isso aí só foi pra fazer um exemplo pra vocês Seria uma maravilha Se a gente desse sorte De vir uma bola preta Mas é praticamente impossível Vamos ver Bola prata Normal Quem veio? Esse aí do nome todo embolado PTE Mas vai vir mais dois jogadores com ele Vamos lá mostrar pra vocês aqui Quem foi Olha lá Veio o Ivy E o Saco O Saco é bom O Saco ali Ele é um bom jogador Vieram esses três Entendeu como é que vocês fazem Para contratar Os jogadores Espero que não tenha ficado Nenhuma dúvida aí pra vocês Espero mesmo Sinceramente espero que não tenha ficado Nenhuma dúvida Se ficou alguma dúvida Perguntem aí nos comentários Que eu posso demorar um pouco pra responder Mas eu sempre respondo vocês Deixa o like no vídeo aí Pra ajudar o canal Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Pra me explicar vocês Tem não Eu fui um por um aqui Explicando tudo Esse vídeo deve ter até ficado um pouco grande Mas foi porque Muitos de vocês estavam me pedindo Então galera Deixa o like maroto aí pra fortalecer Se não for inscrito no canal Se inscreva aí Ative o sininho Pra não perder nenhuma novidade Beleza? Um abração E tchau tchau Galera Fui